De volta com RCN Esportes desta quarta-feira, se tem uma coisa que eu gosto é de revelar os atletas amadores, principalmente quando é da nossa casa, do nosso quintal. E hoje eu vou conversar com o dono dessas medalhas aqui, natação de águas abertas, 3,800 metros de natação, 10 quilômetros e 24 quilômetros. Eu estou recebendo aqui o Hamilton Carlos Antunes, 52 anos, aposentado. Seja bem-vindo, muito boa tarde, Hamilton. Boa tarde. Agora, Hamilton, quando é que surgiu aí essa vontade de falar, agora eu vou para a natação? Na verdade, foi uma necessidade, né? Logo quando eu aposentei, eu comecei a ter problema de peso, ainda tenho, né? E eu tinha que fazer alguma coisa. Correu, meu joelho não aguentava e eu sempre gostei de nadar. Aí eu fui indo, fui indo, cheguei aí. Vi lá na frente um desafio para mim e fiz ele. Qual foi o seu primeiro desafio? O primeiro desafio foi esse de 10. 10 quilômetros já? É, quando eu fui tentar fazer, quando eu fui fazer esse de 10, a meta minha era esse de 24, que é a 14 bis, né? Que é Bertioga, Bertioga, Guarujá. Porém, a pandemia cancelou ele. Aí o Samir, né? Que é o meu técnico, ele fez esse desafio lá em Nazaré Paulista de 10 km e eu fui lá fazer, fiz ele. Foi o primeiro longo que eu fiz e depois com os treinos para chegar onde eu cheguei. Agora, Hamilton, eu gosto sempre de estar revelando os atletas amadores, porque as pessoas quando falam assim, atleta, já pensa naquele cara forte, aquele cara marombado. E aí vem aí o Hamilton, 52 anos, aposentado, casado. Quantos filhos? Tenho uma filha. Uma filha. Uma filha. Já é avô, já ou não? Não, ainda não. Ainda não. E aí, é um atleta amador, inclusive, cara, eu queria que você falasse para nós desse desafio, 24 km. Como foi sua preparação e como foi essa prova? Cara, essa preparação foi tensa, dura, principalmente por Três Lagoas ser um lugar que tem esse monte de água aí, mas a preparação é na piscina. E piscina aqui em Três Lagoas tem, mas o acesso não é fácil, principalmente na hora que você, que chega na época do frio, que a preparação é no frio. Foi um ano de preparação e a preparação mesmo é na época do frio para você chegar bem no local, nadando uma média de 5, às vezes 6 km por dia, com descanso de um de dois dias. Inclusive, estamos com as imagens, o senhor chegando no dia dessa prova aí, chegou bastante exausto. Não, eu cheguei, eu não sei como, eu não senti o braço. Eu só comecei, eu só vi que eu ia chegar quando eu, lá no fundo, lá onde você vê, para frente daquela boia lá, onde eu virei, que eu consegui ver a base aérea. Eu falei, agora eu chego. Eu não senti os braços. Agora fala para a gente aí, Hamilton, como que é a cabeça, né, nessa hora, porque o psicológico vale muito em qualquer competição. Como é que aí fica a cabeça, você nadando aí em águas abertas, né, você olha para um lado e você não tem praticamente o que se apoiar. Como é que fica o psicológico do atleta? Ah, tem que trabalhar muito, né, você pensar em casa, filha, esposa, os parentes, os amigos, que junto comigo me ajudou para fazer isso aí. A minha mãe, o próprio Samir, que falou, não, você consegue. Esse Samir Barel aí, ele é o meu técnico, ele falou, não, você consegue sim. E você tem dez horas para fazer. Você chegou quase no horário do corte. É, eu cheguei com nove horas, cinquenta e sete minutos, quarenta e sete segundos. E aquela descarga de adrenalina, de endorfina, quando você fala, terminei uma prova. Rapaz, aí você não tem mais chance, você não sabe o que você faz. Aí dá vontade de você voltar nadando, não, agora eu vou voltar. Você dá vontade, você fala assim, agora eu vou voltar, mas não, você fica elétrico demais. Essa chegada eu não conseguia levantar, eu não tinha perna para levantar. Eu fiquei dez horas praticamente com a perna esticada ali. Você hidrata na água, você não pode sair da água, você não levanta em nenhum momento. Para não falar que você não tem contato com o chão, ali esse canal, ele é um mangue. E tem local que é muito raso, porque a maré abaixa, até embarcação atola. Aí você não consegue nadar, você tem que ir raspando. Eu me ralei todas as pernas nesse local onde você se machuca, né? E aí vem um lugar ralado, aí vem água salgada em cima, aí você fala, bom, agora para de doer, vai só arder, né? Vamos lá. Aí você sai dele e vai de novo. É complicado, mas foi uma coisa que eu queria fazer e fiz. E agora eu quero melhorar ele, né? Bom, Hamilton, você está com 52 anos, não vou dizer, não é um idoso ainda, está no meio da idade, tem muita lenda para queimar ainda. Mas no seu histórico, de agora até o seu nascimento, você sempre foi envolvido com esporte? Nunca. Nunca fui envolvido de esporte. Nunca fui fã de futebol, entendeu? Eu, quando criança, eu nadava. Mas aquele negócio de nadar, mas você saiu dali e acabou. Eu nunca imaginei que eu ia nadar em águas abertas. Ah, você está disputando, você vai ganhar alguma coisa? Não, não ganha nada, eu disputei comigo mesmo. Mas é a satisfação de estar aqui, ó. Eu cheguei, na minha cabeça, eu cheguei em primeiro lugar. Com certeza. Mas acabou a conversa ali, era meu, essa medalha ali foi a mais molhada e suada. Agora, o que o esporte, como você não tem histórico com esporte, o que o esporte mudou na sua visão, como ser humano mesmo, como cidadão? Olha, ele me deu uma, não é vontade de viver, me deu mais prazer em viver, fazer, entendeu? Você não tinha, você chegava em casa, você não tinha ânimo para nada, para fazer nada. Hoje não, hoje se eu fico sem nadar um dia, eu fico eufórico em casa, eu tenho que nadar, entendeu? Tenho que nadar. Vou nadar? Não sei. Até onde você vai? Não sei, tem um monte de lugar para nadar aí. Que sirva de inspiração para você que está nos assistindo, que você ainda não pratica o esporte, comece, só comece. Vamos falar dos treinos, como é que você faz os treinamentos aqui em Três Lagos? Você falou que nada, é na piscina, mas tudo bem. Sim. Mas e nos rios aqui, você consegue ter esse acesso? E de onde você já fez o percurso? Então, meu treinamento, a base do treino é na piscina, né? Para você trabalhar os estímulos que tem e tem aquelas, pelo menos uma vez por semana ou de 15 em 15 dias e no rio. A minha base hoje, digamos assim, é o rio Sucuriu. Eu já saí do balneário, fui nadando até lá na pousada do Sucuriu. Da quantos, KM? Ali, se eu não me engano, deu 13. Ali eu sofri, mas não foi tanto que nem nessa daqui. A correnteza é a favor ou é contra? Ela oscila muito. Na teoria seria contra, mas ela vai a favor, daqui a pouco ela vira contra. Tudo depende da barragem. A barragem, quando fecha, vira. E sem contar que ela fica rodeando, embaixo leva e em cima puxa, aí vem vento. O Sucuriu é a mesma coisa de um mar, entendeu? É um mar. Você tocou no assunto bacana que eu falo, que eu tiro foto, mostro para os meus amigos aí que não moram em Três Lagos. É um mar. Ah, não, você está falando de um rio. Falei, gente, o Sucuriu se comporta como se fosse um mar. Ele é, ele é, é uma delícia nadar nele. Eu já nado nele, nado no Paraná, no Paranazão e lá no Tietê, né? No Tietê foi muito pouco, mas a minha base é esses dois. É que nem quando eu falei assim, ah, eu quero nadar no rio. A primeira que eu fiz, eu falei assim, ah, eu falei para a minha esposa, eu vou atravessar esse Paranazão ali. Eu saí, então, comecei a pensar nisso. Aí eu saí lá do antigo Yacht Club Urubupungá e nadei até Cascaleira. Caramba. Amigo, infelizmente o nosso tempo é curto. Satisfação em conhecê-lo pessoalmente. Que bom que você pôde vir aqui relatar aí a sua história, que sirva de exemplo para você, meu companheiro. Para você, minha amiga, que está aí cheia de dores, reclamando a vida, pratique um esporte. Seja qual for a sua modalidade, academia, ginástica, hidroginástica, ciclismo, participe de competições, vá praticar, vá mudar a sua vida. Próximo desafio? Então, a meta é fazer novamente, eu vou fazer agora, eu vou tentar fazer a Pereira Barreto, né, que é dia 12, mas o próximo, vai ser 9,600, se eu não me engano. E posteriormente, o ano que vem, eu vou fazer Capitólio, que é 7, vou querer fazer a 14 bis, mas tudo isso em uma preparação maior para ver se um dia, né, que aí é mais longe, envolve muito mais do que apenas treino, que seria fazer o tal do leme ao pontal, que é 36KM. Oh, Hamilton! É difícil, é difícil. Mas não é impossível, meu irmão. É, não. É, vamos lá. Enquanto isso, eu vou fazendo essa. Isso aí, o negócio é praticar. O negócio é praticar o esporte. Hamilton, obrigado por você ter vindo, compartilhado um pouco da sua história. Se a gente pudesse, eu ficaria a tarde toda aqui falando de natação de águas abertas. Ó, só para você ter uma ideia, a Ana Marcela, que é a nossa atleta de alta performance, foi campeã nas Olimpíadas de Tóquio. Ela fez os 10 quilômetros lá em Tóquio, foi campeã. Então, a natação de águas abertas está vindo aí com muita força. É, meu amigo, em Três Lagos tem tudo para ser aí sede de uma prova de natação de águas abertas. Ó, ô diretor, antes de encerrar, só comunicar que amanhã tem a transmissão do campeonato da UEFA, a Europa League, que será realizado, né, nessa quinta-feira e vai ter alteração na nossa programação. Das 15h às 18h será transmitido o jogo. Após, teremos aí das 18h às 18h30 a exibição da casa é sua e das 18h30 às 19h15 a exibição do programa Pulseira de Prata. Então, amanhã tem futebol aqui na sua TVC. Gente, uma ótima tarde, forte abraço, nos vemos amanhã, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho